Bom dia, entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. E no programa de hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia mais uma vez esta campeã é que é aqui da nossa terra eristinense. Eu falo melhor da Cristiane Babinski, que neste fim, último fim de semana, mais precisamente no último sábado, esteve representando o Brasil na Itália durante a Copa Colombo de Karate JKA. E daí saiu-se campeã, consagrou-se campeã. Cristiane, seja bem-vinda. É um prazer estar recebendo você aqui. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando novamente sobre o Karate e sobre as nossas conquistas também. Eu queria que você começasse, contasse como é que foi essa experiência, como é que foi essa competição lá, do qual você conseguiu a vitória. Neste final de semana a gente foi para a Itália, em Milão, disputar a Copa Columbus. Ela aconteceu entre duas equipes, a equipe da América do Sul versus a equipe da Europa. Então eu representei o Brasil, fui a única mulher a participar aqui do nosso país, juntamente com dois meninos, que foi o João Lima, do Pará, e o Rondon Caiado, de Goiânia. E a gente representou o país, juntamente com o pessoal do Chile, da Argentina e do Paraguai. Então essa é a nossa equipe da América do Sul, disputou contra a Europa, e a Europa foi representada pela Itália, Espanha, Malta e a participação do Japão também. E como é que foi para você estar participando com grandes atletas do esporte, do Karate, né? É a única brasileira mulher lá representando as mulheres também. Como é que foi essa experiência para você? Eu fico muito feliz, muito honrada de poder representar as mulheres do nosso país, precisamente nessa área do Karate, né? Fico muito feliz em estar podendo representar todas elas, fico muito lisonjeada. E dei o meu melhor, para poder representar da melhor maneira o nosso país e as mulheres daqui. Como é que está o esporte, o crescimento do Karate no Brasil e de forma internacional? Porque você é um atleta que há bastante tempo já participa de competições internacionais, faz parte do quadro da Seleção Brasileira. Como é que está o esporte aí no geral? Sim, o Karate tem crescido muito nos últimos anos, né? Ele vem em constante crescimento na nossa região, especificamente ele já existe há 30 anos, né? Ele iniciou com o meu sensei, o Pedro Barato, aqui em Erechim, ele já existe há muitos anos. E depois o meu sensei formou muitos atletas, muitos alunos, fechas pretas, que estão disseminando o Karate na nossa região. Aqui a gente tem muitas escolas de Karate, é uma cidade que tem muito Karate. E eu tenho muitos alunos também, trabalho em muitas cidades aqui na nossa região e tento disseminar cada vez mais o Karate, fazer com que o Karate cresça e seja reconhecido cada vez mais. Nossa região, nosso país e também a nível mundial. Como é que funciona, para quem está chegando agora e quer conhecer um pouquinho mais do Karate, né? Como é que é esse esporte? É por pontos? Como é que me explica um pouquinho? Então, o Karate, ele significa arte das mãos vazias. O objetivo principal do Karate é a formação dos valores e dos princípios, né? Além da parte esportiva, o principal foco é essa formação, formar o ser humano de maneira completa, formar os seus princípios. E na parte competitiva, existe o Katá, que é a sequência de movimentos. Essa disputa é em quem faz o melhor Katá, com melhor força, velocidade, melhor habilidade, maestria. E a luta em si, né? Que é combate entre duas pessoas, vale pontos na região do rosto e barriga. E ele é em torno de um minuto e meio cada luta. E o objetivo é você marcar o máximo de pontos possíveis em cima do seu adversário. Bom, e agora, depois desse torneio na Itália, já tem a projeção de qual será a próxima competição? A gente vai viajar já na semana que vem, para Amaral, aqui perto, disputar o Campeonato Sul-Sudeste de Karate. Eu vou levar 17 alunos de Karate, aqui da região, nossa região, aqui do Erechim, Gaurama, Viadutos, nessa nossa região, 17 alunos representantes da nossa cidade. E esse campeonato é um pré-seletivo para o Campeonato Brasileiro de Karate Tradicional, Campeonato Pan-Americano e Campeonato Mundial, da instituição tradicional de Karate. E eu vou disputar também, em agosto, o Campeonato Pan-Americano de Karate JKA, que vai acontecer em Bogotá, na Colômbia. E também é um pré-seletivo para o Mundial, que vai acontecer ano que vem, de Karate JKA. Bom, Cristiane, a gente está chegando ao fim dessa entrevista, eu quero agradecer a sua vinda aqui, muito obrigado. Desejo a você muito sucesso, porque a gente também sabe o trabalho que você desenvolve aqui na nossa região, não apenas também como atleta, mas levando esse esporte para que cada vez mais pessoas possam conhecer. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado pelo espaço, pelo apoio de sempre. Quero agradecer as pessoas que me apoiam sempre, os meus alunos, meus amigos, meus familiares, que torcem por mim, que apoiam o Karate, as pessoas que me auxiliam nos projetos sociais, que nos apoiam, e que fazem crescer cada vez mais o Karate na nossa região. Muito obrigada. Muito bem. O programa Bom Dia, a entrevista de hoje, fica por aqui. Você pode rever esses outros programas da TV Bom Dia no nosso site, basta acessar www.tvbondia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto